Eu tava arrancando uma antioca e quando eu me apaixei Ouvi um barulho esquisito, a minha calça rasquei Foi o barulho que fez Na hora que eu me apaixei, ouvi a rissada e a voz do meu filho Meu pai, tu rascou o fundinho Fiquei tão nervoso, com ânsia profunda, sentindo um friozinho no perna Fui ver o meu namorada, e quando cheguei no portão Ela me atiçou os cachorros, que vieram no meu direção Assim o cachorro latiu Cheguei a sentir um aribil Saí desbarrando, mas caí no chão Fui o cachorro lembrar, mordeu meu garom Quando me escapei dessa confusão Eu tava com as calças na mão Isto só pode acontecer da infalão Eu tava com as calças na mão Eu tava com as calças na mão Legenda Adriana Zanotto